12 horas e 27 minutos, hoje tem a comédia sem prada, sem nada, na tela de sucessos aqui na TV em Tempo. Roda o VT. Pai! Então você tá pobre? Meu Deus! Você é sem teto? Meu Deus! Viu aí? É hoje, 11h15 da noite, na tela de sucessos. Não percam, hein? Olha só, começou um dos eventos mais queridinhos esperados do público manauense, a Virada Sustentável. Ontem rolou a abertura oficial e a Patrícia de Paula foi lá conferir. A quinta edição da Virada Cultural e são assim vários bairros, são em todas as zonas da cidade, na verdade, mais de 160 atividades aí voltadas para todas as idades. Uma coisa bem bacana na nossa cidade, né? Eu vou conversar aqui com o Vigilio Viana, que é o superintendente geral da FAES, que vai falar um pouco do que significa uma virada como essa, uma virada sustentável, que vem trazendo aí um conceito bem bacana para a população. Olha, a virada, ela representa uma oportunidade de dar visibilidade a muitos grupos que trabalham com essa agenda do bem, agenda da sustentabilidade e que de uma maneira ou de outra tem dificuldade de serem reconhecidos e terem engajamento de outras pessoas nisso. Nós temos um número enorme de voluntários, são 350 voluntários e os eventos vão estar ocorrendo, como você disse, em todas as zonas da cidade. Então, participe, é um momento de não só ter um pouco de lazer, ter um pouco de diversão, mas contribuir para que a gente construa Manaus dos nossos sonhos. Muito bem, fala assim dos voluntários, mais de 300 voluntários, isso é uma coisa incrível, né? Isso quer dizer que as pessoas realmente têm esse interesse, estão preocupadas em preservar essa nossa natureza. Isso é uma coisa que nos chamou muita atenção, o nível de interesse. Nós abrimos a inscrição para voluntários em três dias, nós chegamos a 800 voluntários. E nós não tínhamos capacidade de usar toda essa turma, toda essa vontade. Então, a gente tem aqui um agradecimento especial a todos esses que se inscreveram, não tiveram condição de participar nessa, mas ano que vem tem mais. Essa é uma iniciativa que a FAES organiza em conjunto com a Virada de São Paulo, em conjunto com mais de 50 instituições que fazem parte do Conselho Criativo. Vale a pena participar, viu? Sexta, sábado e domingo, de 8 da manhã até as 6 horas da tarde, você encontra aqui no Largo de São Sebastião, bem no centro da capital e também em todas as zonas da cidade. Você vai encontrar tanto shows como atividades também lúdicas que vão estar presentes nesse local. Vale a pena conferir, muito bom ter uma virada como essa aqui também na nossa região. Volto com vocês aí ao estúdio. Obrigada, Patrícia. E olha, a gente tem mais dicas para o fim de semana, viu? Nada de ficar em casa, não, que vai te dar essas super localidades aí que você pode se divertir. É o Luiz Rodrigues, vai Luiz. E nessa sexta-feira é dia de homenagear pessoas mais que especiais. É o dia dos avós e por isso vai acontecer a gravação do tradicional Carrossel da Saudade, a partir das 6 e meia da tarde, em um shopping localizado na zona centro-sul de Manaus. E no sabadão, falando em saudade ainda, vai acontecer o evento Caminhão de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde será apresentado aí dados dos 16 Objetivos de Sustentabilidade da Organização das Nações Unidas, lá na Praça da Saudade. E para você que gosta de muita música, um evento de muita animação, vai acontecer um espetáculo. Isso mesmo, o Grupo Bumba Meu Boi vai se apresentar na virada sustentável aqui no Largo de São Sebastião, a partir das 4 horas da tarde de domingo. Então não tem como você ficar de fora, aproveita e passa por aqui. Então, curtiu? Ainda tem mais. Para você que não gosta de evento aberto, com muita movimentação, você pode opinar por um evento fechado. Isso mesmo, lá em um shopping localizado na zona norte de Manaus, vai acontecer o espetáculo Cavaleiro Andante e Seu Fiel Escudeiro. Vai lá, aproveita, confere o espetáculo e dá uma lanchada com toda a família. Falta de opção, não é? Então vai lá e aproveita o finalzão de semana. Obrigada, obrigada Luiz Rodrigues, 12 horas e 32 minutos. Obrigada, gente, pela audiência de hoje. Muito obrigada por ter estado comigo hoje, durante todo o dia do programa. Esse negócio é o meu trabalho hoje, viu? Beijo para vocês, um ótimo fim de semana. Fique agora com a Socorro Sampaio, que está aqui hoje. Fala, Amazonas. Vai, Socorro! Fique agora com a Socorro!